Vamos voltar a falar sobre outro assunto seríssimo, que é a situação das nossas rodovias. Hoje eu abri nosso encontro falando de um estudo da Confederação Nacional do Transporte que revelou os trechos mais perigosos do Brasil. E tem um trecho da BR-101 aqui em São José, na Grande Florianópolis, que está entre os mais perigosos e os mais fatais, entre todos os trechos de todas as rodovias federais do Brasil. E a imprudência do motorista é uma das causas. A reportagem é do Luan Vozniak. Vamos ver. Na movimentada rodovia que leva aos destinos mais procurados do litoral catarinense, a BR-101 revela sua dualidade. Um levantamento feito pela CNT, a Confederação Nacional do Transporte, mostra que o trecho com mais acidentes e vítimas fatais entre as rodovias federais, fica entre os quilômetros 200 a 210 da BR-101, em São José, na Grande Florianópolis. Nos últimos 12 meses, foram 16 mortes e 529 acidentes. Além deste, outros quatro trechos da BR-101 figuram no ranking dos 10 com mais acidentes. São José, Biguaçu, Balneário Camboriú e Penha. A cada 10 quilômetros de extensão rodoviária de Santa Catarina, ocorrem 26, quase 27 acidentes rodoviários. Isso coloca Santa Catarina como o terceiro estado com maior número de acidentes a cada 10 quilômetros. Porém, quando a gente olha para mortes, Santa Catarina encontra-se no último lugar nesse ranking dos estados. Com esse guia, a CNT pretende alertar aos gestores públicos locais de maior concentração de acidentes para que ali seja feita alguma intervenção. Segundo números da Polícia Rodoviária Federal, em toda a extensão da BR-101, que vai de Garuva, no norte do estado, até a divisa com o Rio Grande do Sul, o número de acidentes e mortes é ainda mais expressivo. De janeiro a dezembro, foram 4.047 acidentes e 109 mortes. Alguns fatores contribuem para isso. A BR-101, região de São José e Palhoça, é extremamente urbanizada. As cidades engoliram a rodovia. Ela praticamente virou uma avenida que serve aos moradores de São José e Palhoça. Quase todos os acidentes são com pessoas que moram próximo aqui à região e não com viajantes que querem ir a longas distâncias. Essa urbanização exagerada, às vezes sem planejamento, é que causa esse caos, essas filas e, consequentemente, os acidentes. Nesse palco de riscos, a cautela e a conduta do motorista são vitais para mudar essa realidade. Com o uso da tecnologia, cursos buscam conscientizar os condutores. Com o uso de um óculos que simula alcoolemia, Cristiano e Carlos compreenderam, na prática, os efeitos perigosos da combinação de bebida e direção. Muda totalmente, não consegue ver nada. Tu só vê vulto e imagem turva. E a tua percepção do local onde tu estás e da dimensão do trajeto que tens de fazer muda totalmente. Fica muito fora do normal, né? A visão fica toda embaralhada. A gente sempre se sente que parece que está tonto, sempre tentando se estabilizar, querendo cair. Nosso foco é sempre trabalhar essas questões de educação, levando conhecimento para aquele condutor, quando ele estiver na rua, fazer o seu dever de casa e voltar para a sua casa de forma segura, saudável. Álcool e direção não combinam nunca. Educação é tudo, né, gente?